Eu caminhava desolado Pelas ruas, disfarçando da saudade Todas as lembranças suas Já não aguento viver mais nesta agonia E vou libertar meu peito desta paixão doentia Vou caminhando procurando distração Pra acabar com esta saudade dentro do meu coração Hoje tenho um dever comigo mesmo Levantar minha cabeça e sair desta prisão Cada detalhe em cada esquina e em cada rua Por onde olho a lembrança sua Se for desse jeito não vou te esquecer Por onde passo As coisas mexem com meu pensamento Só sei dizer que daqueles momentos Com toda certeza não vou esquecer Foi por você a maior paixão do mundo Que feriu bem lá no fundo Dentro do meu coração Não sei por que você partiu naquela hora Fez a mala, foi embora Me deixando a solidão Hoje é mais um dia de insistência Que andando pelas ruas Eu procuro te esquecer Igual aos outros Sei que vai ser um fracasso Se for contar passo a passo Estou mais perto de você Cada detalhe Em cada esquina e em cada rua Por onde olho a lembrança sua Se for desse jeito não vou te esquecer Por onde passo As coisas mexem com meu pensamento Só sei dizer que daqueles momentos Com toda certeza não vou esquecer Cada detalhe Cada detalhe Em cada esquina e em cada rua Por onde olho a lembrança sua Se for desse jeito não vou te esquecer Por onde passo As coisas mexem com meu pensamento Só sei dizer que naqueles momentos Com toda certeza não vou esquecer Só sei dizer que naqueles momentos Com toda certeza eu amei você Daqui depois E aí Obrigado.